Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Aonde, aonde, aonde está Esconde, esconde Te achar, te achar, te achar O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O G-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O I-N-G-O Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente e quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bada os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente e quer mostrar pra toda gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente e quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça assim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram quatro na cama e um caiu Eram dois Eram dois na cama e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse 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 Capricha, senhor barbeiro Corta em cima e do lado Porque todos meus amigos Vão ficar impressionados Vão ficar impressionados Meu cabelo no espelho Está bonito e arrumado Parabéns, senhor barbeiro Adorei o penteado Adorei o penteado La, 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 la La, 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 la La, 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 la Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e faz mol E faz mol E faz mol A vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e faz mol E faz mol E faz mol E faz mol A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e faz mol E faz mol E faz mol E faz mol A vaca amaro, a vaca amaro E faz mol 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 Quatro sapos Quatro sapos na lagoa Sapinhando numa broa Comendo insetos e bichinhos Nham-nham Nham-nham Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Luh-luh 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 Três sapos na lagoa Sapinhando numa broa Comendo insetos e bichinhos Nham-nham Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Luh-luh Luh-luh Dois sapos na lagoa Sapinhando numa broa Comendo insetos e bichinhos Nham-nham Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram um sapinho Luh-luh Um sapo na lagoa Sapinhando numa broa Comendo insetos e bichinhos Nham-nham Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram um sapinho Tanto gostou que ali ficou 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 Tanto gostou que ali ficou